Esse é o Ancapsu, e nós vamos falar do caso do Kevin Spacey. O Kevin Spacey, um grande ator americano, fez aquele seriado House of Cards, excelente, foi acho que o último trabalho dele, mas ele já fez vários filmes muito bacanas e coisa e tal, e em determinado momento, durante o movimento Me Too, ele foi acusado de abusar sexualmente de garotos. E qual que é o problema disso? O problema disso é que a vida dele virou um inferno, ele perdeu todos os trabalhos, perdeu um monte de coisa, o próprio show House of Cards continuou sem ele e coisa e tal, e acabou acabando depois, porque ele era a alma do show, né? E tudo bem, assim, se realmente ele fez esse tipo de coisa absurdo, merecido, coisa e tal, só que agora teve o julgamento dele, teve as testemunhas, o pessoal, julgamento com o júri, e o júri chegou à conclusão de que ele é inocente, que não tinha nenhuma evidência ali de fato que ele tivesse abusado de garotos, né? Vamos tentar entender essa história aqui, porque, primeiro, tem o caso dele, que é um caso absurdo realmente o que aconteceu, coisa e tal, mas também tem o problema de forma genérica, né? Que é o que fala a Madalene Laxo aqui, quem é que vai pagar a conta disso? O cara perdeu a carreira dele, coisa e tal. Imagina todos os cancelamentos que você tem aí de pessoas que são acusadas de perversão sexual de algum tipo, e aí a pessoa é cancelada e fica com a imagem, a reputação manchada esse tempo todo, como é que isso vai ser recuperado depois, né? Essa notícia foi sugerida por Baby Oda, Pedro Lomba e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, então, essa notícia é uma notícia alegre por um lado, triste por outro, mas principalmente que traz esse dilema muito importante, né? Bom, alegre por quê? Porque foi feita justiça, o cara viu lá que não, que não era verdade, e de fato, assim, é o que eu falo, acusação de estupro, acusação de má conduta sexual tem sempre que ser investigado, é um ataque sério, se isso aconteceu de fato é algo sério, mas principalmente quando acontece com pessoas famosas assim, você não pode descartar a possibilidade do pessoal que não gosta do cara, que está querendo sacanear ele, ou querendo beliscar algum dinheiro, né? Porque infelizmente acontece isso, pessoas que ameaçam acusar e daí, se você der um dinheirinho, eles ficam quietos e coisa e tal, esse tipo de coisa infelizmente acontece, né? Então, mas e aí vem a grande coisa, né? O julgamento na justiça normal transcorreu o rito esperado, ele foi acusado, teve o devido processo legal, teve a ampla defesa e coisa e tal, teve direito a um julgamento por pares, aquele negócio todo que você espera de um julgamento dentro do devido processo legal. E lá, deu tudo certo, ele foi liberado no final das contas, né? O que eu falo, ninguém está livre de ser acusado de alguma coisa, mesmo de alguma coisa que você não fez. Então, você vai ser acusado, você tem que estar pronto a responder esse tipo de coisa na justiça. Infelizmente, isso acontece com todos nós, né? Mesmo que você não tenha feito nada de errado, nada impede de alguém te confundir com outra pessoa, ou de um desafeto te acusar injustamente, isso acontece. Teoricamente, o sistema de justiça trata isso, né? E resolve o problema normal. Bom, pois bem, só que agora, isso ficou mais sério com a questão da mídia descentralizada, né? O cara foi totalmente cancelado, foi tanta pressão que foi feita sobre os estúdios que acabaram demitindo o cara de todas as produções, encerrando todos os projetos que ele estava, e é difícil ver até quanto tempo vai levar para ele recuperar a carreira dele, né? A mesma coisa aconteceu com o Jack Sparrow lá, o Johnny Depp. O Johnny Depp, vocês lembram, foi acusado de bater na esposa dele e perdeu todos os contratos, perdeu tudo que ele tinha, não sei o que lá, não sei o que lá. Ela foi para a justiça e provou que não, que ela estava mentindo, que na verdade havia, assim, uma briga ali, mas era uma coisa que era meio dos dois lados, não tinha esse negócio de ele bater nela, ao contrário, a maior parte era ela batendo nele na relação ali, né? Enfim, repara como é que você tem um problema aqui, que é o seguinte, a justiça da internet, ela tende a ser muito rápida, mas nem sempre ela é certeira, ela acaba indo para o lado mais, um lado que tem a tendência das pessoas de imaginar como o pior, né? Enfim, e como é que a gente vai resolver isso? Porque a tendência daqui para frente é a internet ficar cada vez mais importante, né? Como é que vai fazer para resolver isso no futuro? E bom, eu não sei, né? A minha expectativa é, a primeira coisa, a gente tem que lembrar que esse tipo de cancelamento não é novidade, isso aconteceu também na época, antes da internet, com a própria mídia tradicional cancelando pessoas desse jeito, então não é como se fosse um sintoma novo, isso já havia antes, a questão só é que antes eram os jornais, a mídia tradicional, e agora é qualquer pessoa, né, dentro da internet começa uma campanha de cancelamento, e a pessoa acaba cancelada e coisa e tal. Então, assim, a situação se agravou, ela ficou mais séria, mas ela já existia antes, não é algo que seja novo, o pessoal da escola base, o caso da escola base lá em São Paulo, que a Rede Globo ficou dias e dias falando no Jornal Nacional, da escola que as crianças eram, usavam shows eróticos com criança, e não sei o que lá, e acusações as mais descabidas, procura esse caso da escola base para você, Rede Globo, Jornal Nacional, passava essa fake news, depois quando chegou na justiça, descobriu que não tinha nada daquilo, só que aí nessa altura os caras que estavam envolvidos tiveram que fugir, né, porque quase que foram linchados, né, perderam tudo, perderam a escola, perderam a casa, perderam a coisa toda, ou seja, como é que você resolve isso, né? E bem, a minha visão desse tipo de coisa é que realmente falta um mecanismo viável de justiça na internet, que seja uma justiça realmente rápida, porque o grande segredo aqui é a velocidade, se você consegue responder a coisa de forma rápida, você evita esse prejuízo enorme, né, então, na verdade, tem dois aspectos aqui, o primeiro aspecto é a conscientização das pessoas, né, eu acho que as pessoas que estão usando a internet hoje em dia estão aprendendo ainda a usar a internet, né, então, à medida que o tempo for passando, elas vão percebendo que você não pode acreditar no que, ah, estão acusando ele, o cara diz que ele apalpou, foram três homens que disseram isso, né, que ele teria feito carícias quando eram crianças e coisa e tal, e, enfim, mas isso pode ser só porque os caras queriam fazer, né, queriam nome ou queriam atacar ele, enfim, e foi o que se provou no final das contas, não tinha nenhuma evidência de que isso tivesse acontecido. Quando alguém fala alguma coisa, alguém acusa alguma coisa de alguém de alguma coisa, por mais que você não goste daquela pessoa, por mais que você ache que o crime que estão imputando aquela pessoa seja algo detestável, lembra, é só uma acusação, você não sabe se a pessoa é culpada daquilo que eles estão acusando ela. Então, isso é um ponto, eu acho que essa educação das pessoas, isso vai naturalmente crescer, as pessoas vão ficar mais cientes, tem que esperar para ver se realmente a pessoa é culpada da coisa. E o segundo ponto é esse, é importante uma justiça rápida na internet, isso só por meios tecnológicos, eu acho que falta isso, falta ainda um sistema, alguma coisa na rede social que permita que as pessoas resolvam um problema rapidamente ali entre partes, com o devido processo legal, com direito a contraditório, ampla defesa, com todas as capacidades, e com uma justiça, com um júri isento, que isso chegue a um objetivo final, a uma decisão final rápida. não pode ser como é hoje na justiça tradicional, vamos dizer assim, que leva meses, anos, para dar um veredito, tem que ser rápido. Enfim, vamos ver como é que acontece isso daqui, é uma pena realmente, eu imagino que a carreira dele vai ser retomada, tomara que retomem a House of Cards, eu gostava do seriado, né? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador, com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão seja membro abaixo, para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.